Essa aqui é a minha casa, aqui é a parte da empresa Aqui é uma máquina, é auto, pabrião Aqui são as máquinas que dá pra ver Os trabalhos que eu fabrico As matrizes Aqui, aqui Eletroerosão As máquinas Aqui é um espaço atrás Um lote Uma voreta Essa aqui É a parte do pabrilhão Aqui já é a saída Aqui Um escritóriozinho Um banheiro Tem mais peças lá pra cima Aqui é a rampa da casa Aqui é a frente da casa Aqui é a frente Uma garagem Aqui é a garagem pra dois carros Aqui é a garagem Aqui é a cozinha A churrasqueira Aqui é a cozinha Aqui é o banheiro Aqui é o banheiro Aqui é o banheiro Aqui é o quarto das meninas Aqui é o barco do casal Aqui é o barco do casal Tudo um barco do Sámi Mas não está O barinete onde diz Sámi Atrás aqui é uma sacada Aqui já é a vista de cima E a BR Aqui é a BR-101, 116 Aqui é a Renault Um corretor, um perforo Aqui é um posto de luz Aqui é a BR-101, 126 Milagres, eu te milagres Eu vim dos seus milagres Estou saindo aqui, aqui é uma área que é a vista da primeira Aqui é a igreja, a sede Esse aqui é um vídeo de recordação Aqui é a vista que era do fundo Ali é o terreno, a parte de baixo com o arvorelo Ali é o terreno Tchau, tchau.